Nesta quinta-feira, a umidade começa a diminuir na região sudeste. O céu ainda vai ficar nublado no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro e pode chuviscar em alguns momentos. Mas já não há mais condições de chuva em grande parte da região. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o céu ainda vai ficar com muitas nuvens, mas não chove. No leste de São Paulo, no litoral e na região metropolitana, até há a possibilidade para a garoa, mas apenas no período da noite. Ao longo do dia, a nebulosidade vai predominar, mas também ocorre em alguns períodos de sol. Em todas as outras áreas da região, o sol vai brilhar forte e não chove. A mínima prevista é de 14 graus em São Paulo e em Belo Horizonte. Máxima de 24 graus em Vitória e 25 graus no Rio de Janeiro.